No feriado, alguns acidentes graves chamaram a atenção aqui na nossa região e aqui em Maringá. Eu vou chamar o Roberto Lima, ele vai trazer as informações e as imagens. São realmente impressionantes. Bom dia pra você, Paulo Caetano, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Exatamente, vários acidentes ocorreram neste feriado aqui em Maringá e também na nossa região. Vamos começar por um onde um motorista de 23 anos acabou então ficando gravemente ferido após capotar a sua caminhonete. O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira na rodovia PR317, entre as cidades de Santa Fé e Iguaraçu. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista seguia sentido Iguaraçu quando acabou perdendo a direção e capotou. Durante o capotamento, o condutor foi ejetado, indicando que o mesmo não estava usando cinto de segurança. O rapaz caiu sobre a pista e sofreu um grave traumatismo crâniano. A vítima foi resgatada pelo aeromédico do SAMU e encaminhada para o Hospital Santa Casa, aqui de Maringá. Ainda na manhã desta terça-feira, um outro acidente. O motorista ficou ferido, porém, em um acidente impressionante registrado aqui na cidade de Maringá. A vítima perdeu a direção de sua caminhonete e chocou-se violentamente contra uma árvore. Com a força do impacto, a árvore foi arrancada. O motorista foi socorrido pelas equipes do Corpo de Bombeiros e apresentando somente ferimentos leves. A caminhonete ficou com a frente totalmente destruída. O acidente ocorreu na Avenida Laguna, aqui em Maringá. A CIDADE NO BRASIL